A participação da sociedade civil na construção das políticas públicas e no fortalecimento da democracia no país. Os 10 anos do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em debate no Cenas do Brasil. O Conselho tem um papel muito grande na abertura para a sociedade. Eu acho que ele precisa adquirir cada vez mais a condição de se fazer ouvir, de ter autoridade também junto à sociedade. Cenas do Brasil, nesta quinta, 8h30 da noite, aqui na NBR.